Dá uma olhada agora no que as pessoas estão olhando na internet, nos sites de busca, né, conversando nas redes sociais. A gente seleciona algumas palavras e traz para a nossa nuvem aqui, que não faz chover, mas traz muita informação. Tem muita coisa de futebol, Palmeiras e Cruzeiro hoje vão estar na Libertadores. Muita coisa aqui de Flamengo, porque contratou o Felipe Ruiz. Agora tem um parabéns Goiás, né? A gente foi dar uma olhada, é uma notícia de futebol, mas é uma notícia que está dividindo os torcedores. Foi um vídeo de lançamento da nova camisa do Goiás. E aí está provocando a maior polêmica na internet. Dá uma olhada no vídeo de lançamento de uma camisa de futebol. Foi lançado no domingo nas redes sociais do clube. E aí eles mostram mulheres vestindo a camisa em poses muito sensuais, né? Tem muito torcedor criticando o vídeo por causa do excesso da sensualidade, dizendo que é uma campanha machista. Outros achando que está bonito e tudo mais. Mas realmente, polêmica esse lançamento, né? É, eu não assisti todo não, mas é polêmico. O pessoal vai... O que eu dei uma olhada, eu vi pouco a camisa, na verdade. Parabéns Goiás por um lado e por outro não, né? No momento que a gente briga tanto... Não, e a gente acabou de ter a Copa Feminina, né? Parece um vídeo bem machista, né? É, as nossas brasileiras dando um show. Pois é, já que iriam usar as mulheres, por que não lançaram com o time feminino do Goiás? Porque todas as equipes hoje em dia no Brasil têm por determinação ter um time feminino. Por que não botou as meninas com a camisa para lançar? Várias campanhas. Eu colocaria as atletas. Pois é, as atletas do clube. E aí, você falou, né? A gente mal vê a camiseta. Eu não vi. Pelo menos no trecho que a gente viu, a gente vê muito mais as mulheres, né? E essa questão toda, né? Talvez do exagero na exploração, né? Extremamente machista, né? E pouca camiseta, que é o objetivo ali. Eu ainda acho que tem poucas mulheres nas funções de decisão. Porque se tivesse uma mulher na hora de decidir se essa campanha ia ser assim ou não, certamente levantaria pelo menos um sinal de alerta. Porque às vezes eu vejo coisas no ar e vejo coisas que eu falo assim, não tinha uma mulher por perto participando desse grupo decisório, né? Porque se não, eu acho que teria... Ou uma ou duas, porque as pessoas não pensam de uma maneira única, né? Não é? Precisava ter mais gente pra poder dar um... Pelo menos ligar um sinal de alerta. Quer dizer que quem... Quer dizer que quem queira não vê a mulher no esporte, né? Mas vê a mulher como um objeto pra usar. Não, e tem mais maquiagem, tem boca, tem olho, tem delineador e o símbolo no peito. Tem uma hora que ela levanta assim e o símbolo tá aqui. Quer dizer, tudo errado. É, tudo errado. Então tá, gente, olha só, nada contra a torcida do Goiás, viu galera? Nada disso, é só uma avaliação sobre a forma, às vezes, de a gente colocar alguma coisa... É, expor as nossas ideias, né?